Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é sexta-feira. Queremos agradecer a Deus por tantas coisas que estão sendo realizadas em nossa vida. Agradecer a Deus pelo empenho de cada um na evangelização, você que contribui também conosco financeiramente para que esse projeto possa seguir à frente e adiante e muitas vidas possam ser transformadas e possam dar um testemunho. Muitas vidas estão sendo transformadas pela meditação da Palavra. Então você que ainda não faz parte do nosso grupo, dessa nossa grande família que medita a Palavra de Deus, venha conosco, venha rezar conosco. Se inscreva no meu canal no YouTube, Marcelo Sou Carmelo e aí digita ali, ou sinaliza, inscreva-se e sinaliza na sinetinha para você receber também uma notificação sempre que produzirmos um novo conteúdo. Você que quer receber também a Palavra através do WhatsApp, mande uma mensagem. 51 98233 2381. 51 98233 2381. E queremos, assim, acolher a todos, evangelizar juntos. Bem-vindos à minha casa e obrigado por acolher, me acolher, nos acolher aí na sua casa para rezarmos juntos. Então, pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 ao 29. O texto diz assim, O rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois o nome dele tinha se tornado muito conhecido. Alguns até diziam, João Batista ressuscitou dos mortos e é por isso que atuam nele essas forças milagrosas. Outros diziam, é Elias. Ainda outros, é um profeta como um dos antigos profetas. Depois de ouvir isso, Herodes dizia, Esse João que eu mandei decapitar, ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Felipe, com a qual ele tinha casado. Pois João vivia dizendo a Herodes, Não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades lhe tinha ódio e queria matá-lo, mas não conseguia. Pois Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo e até lhe dava proteção. Ele gostava muito de ouvi-lo, mas ficava desconcertado. Finalmente, chegou o dia oportuno por ocasião de seu aniversário. Herodes ofereceu uma festa para os proeminentes da corte, os chefes militares e os grandes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou agradando a Herodes e seus convidados. O rei, então, disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E fez até um juramento. Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, que devo pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, a moça pediu, quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis faltar com a palavra. E imediatamente mandou um carrasco cortar e trazer a cabeça de João. O carrasco foi e, lá na prisão, cortou-lhe a cabeça, trouxe-a num prato e deu à moça. E ela entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram e pegaram o corpo dele e puseram numa sepultura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, diante de um fato triste, mas ao mesmo tempo forte, uma demonstração de fé, de carinho a Deus pela coragem de entregar a sua própria vida, João nunca deixou de testemunhar a verdade. Como nós precisamos aprender ainda? Quantas e quantas vezes nós somos apegados a nós mesmos e às nossas coisas? Somos apegados ao nosso mundo particular e temos medo de anunciar a verdade. Herodes era esse rei, um rei mesquinho. Fazia aquilo que lhe convinha. E ali estava João, este homem que sabia onde queria chegar, convicto da sua fé. E dizia para ele, olha só, olha Herodes, não te é permitido casar com a filha do teu irmão. Ah, mas aí muitas coisas aconteceram. A mulher ficou com raiva, Herodes ficou com raiva, mas Herodes ainda tinha um certo receio, porque ele gostava quando o João falava. Embora não queria que ele fosse contrário a esse casamento. E o próprio Herodes dava uma certa proteção a João. Porém, ao invés de manter firme também esta convicção, se deixou levar por coisas secundárias. Se deixou levar pela conversa e o desejo de alguém que também não tinha convicção de fé nenhuma. Simplesmente estava preocupado com os seus desejos particulares. Veja quantos absurdos são realizados na nossa sociedade ainda, por causa de desejos e gostos pessoais. Tanta corrupção, tantos erros que nós acompanhamos nos nossos telejornais. Acompanhamos nos jornais também escritos. Tantas coisas erradas. Por causa de desejos pessoais. E aí nós podemos dizer ou perguntar, onde estão os profetas de hoje? Então nós, como cristãos, como discípulos do Senhor, precisamos estar sempre atentos e fazer todas as denúncias possíveis. Se você ver alguma coisa que está errada, diga. Diga para as pessoas competentes. Se aí na sua paróquia você vê que tem algumas coisas que estão erradas, fale com o seu paroco. Não é a questão de ficar dedurando um ao outro, mas é vamos caminhar na verdade. Vamos ser íntegros na nossa vivência de fé. Agora, por favor, afaste-se das fofocas. Procure primeiro analisar. Isso é verdade? É isso mesmo que está acontecendo? Converse com a pessoa que pode te responder sobre isso, com a pessoa interessada. E tente resolver isso da forma mais caridosa possível, para que a paz possa reinar sempre dentro de casa e dentro de todos os corações. Por isso, vou convidar você a compartilhar a palavra de hoje e a evangelizar conosco, porque evangelizar é preciso.